Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, que eu não apareço por aqui Andei sumidinha aí um pouquinho Tava um pouquinho desanimada Mas hoje me deu uma animadinha pra gravar pra vocês O Bernardo tá ali dando tchau, escovando dente Dando tchau pra vocês Cabelinho molhado assim, acabei de revitalizar os cachos Porque, gente, depois que eu passei prancha no meu cabelo O meu cabelo tá durando os cachos, entendeu? Eu não sei se deu uma danificada, o que foi Mas, tipo, eu ficava três dias com o cabelo assim, tranquilo, bem definido Agora eu lavo hoje, amanhã meus cachos já tá assim, todo farofado, sabe? Não tá aquela definição mais Eu dei uma revitalizada aqui, ó Lavei meu cabelo anteontem E hoje já tava muito feio o cabelo Aí eu dei uma revitalizada, vamos ver como é que vai ficar quando secar, né? Aí eu tô hidratando aí, fiz uma equitação pra ver se recupera os cachos, gente Achei que não ia, mas deu uma esticada nos cachos Então, agora tratar pra recuperar isso aí Pô, gente, eu vou gravar meu dia normal pra vocês Não vai ter nada demais Meu dia a dia mesmo Eu sei que vocês gostam de acompanhar aí Espero que vocês gostem Acabei de estender umas roupas no varal E apanhei algumas também que já tava seca, né? Aí eu tenho que dobrar ali e guardar Outra que você já tem que passar, que é do Bernardo E coloquei mais roupa pra lavar, gente O Bernardo tá sujando muita roupa Nossa, tá tenso E dei uma arrumada aqui na cara, né? Porque ninguém é obrigado a ficar olhando pras minhas olheiras Só pra não parecer assim, de qualquer maneira, pra vocês Não fiz maquiagem, né? Não só pra corrigir mesmo as olheiras E não ficar com a cara tão morta, né? Acho que eu não falei, mas hoje é sábado, viu, gente? Dia 20... 20 alguma coisa de abril, que eu não lembro Hoje é sábado, tá? E eu vou mostrar pra vocês Eu vou dar só um tapinha aqui na casa mesmo Porque ontem eu já dei uma arrumação, assim, muito boa na casa Arrudei tudo, limpei tudo E hoje eu vou dar só um tapinha Colocar as coisas no lugar Passar uma vassourinha e um paninho e pronto Limpar ali a mesa, a cozinha, enfim Vou mostrar pra vocês Eu tinha arrumado aqui a cama do Bernardo Mas ele já subiu aqui, já atrapalhou Então depois eu vou vir dando uma esticadinha aqui no lençol Né? Aí aqui o Bernardo tá ali brincando E ele ama brincar com essas pecinhas, né? Vocês já sabem disso E aqui na sala, ó É só colocar as coisas no lugar mesmo, né? Tirar o fone dali, tablet Organizar aqui, que tá tudo arrumado Meu quarto, como eu disse Eu tenho que dobrar aquelas roupinhas ali Na cozinha é mais a guardar mesmo, né? Essas vasilhinhas que estão aqui Lavar as outras vasilhinhas que tem ali Dar uma limpadinha no fogão Pra cá tá arrumado E aqui a mesa eu tenho que limpar, né? Que tem farelo de pão Enfim, e aqui tá uma cebolinha salsinha que eu vou lavar Picar e colocar pra congelar, gente Porque pra quem não sabe, salsinha e cebolinha pode congelar e dura muito Então eu tô gostando demais de fazer isso Aí eu vou lavar, picar pra congelar Aí eu vou começar aqui Dando uma organizadinha aqui na cozinha Dando uma limpadinha Porque já são, ó Já são 11 e 10 Vou dar um tapa aqui rapidinho Pra eu já esquentar o meu almoço Tchau! 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 Mamãe arruma a casa, né, Mernardo? Ele quis colorir Aí eu peguei os lapisinha Apontei alguns pra ele Mas rapidinho ele quebra a ponta de novo Deixa cair no chão Mas aí enquanto ele vai colorindo aqui Eu vou arrumando lá Vou dar uma paradinha só pra apontar os lápis pra ele. Que desenho que você tá fazendo aí, Bernardo? O Hulk. Que? Pra fazer o Hulk. Pra fazer o Hulk? Fazer a minha manhã. É? Fazer o Tomé. Que desenho bonitinho que você tá fazendo. Com a Pitom América. É, com a Pitom América? Nossa, tá ficando bonitão, hein? Gente, que coisa linda. Mas é o Hulk pé desde o Hulk. É? Aí você coloreia e daqui a pouco a mamãe volta pra ver, tá? Ó, gente, terminei aqui de arrumar a casa, né? Deitou um tapinha mesmo, igual eu falei pra vocês. Esse tapetinho eu deixei aqui no meio do quarto mesmo, porque como o chão tá mais frio, quando o Bernardo quer brincar com as pecinhas dele, aí ele pode cair em cima pra brincar, pra não ficar direto no chão, né? Aí tá aqui os negocinhos dele, né? Deixei do jeito que tá, porque toda hora ele vai querer tirar. Aí o quartinho dele ficou assim, arrumadinho. Aqui a sala também, eu só organizei mesmo, é, varri, passei pano. Meu quarto também, arrumado. Aqui a cozinha também, eu terminei de arrumar. Aí eu só deixei aqui a salsinha e a cebolinha, que agora eu vou lavar e picar, né? Pra eu congelar. E eu vou pegar um pouquinho pra eu temperar a salada também. Aí ficou tudo limpinho, o fogão também limpinho. Eu limpei o fogão, gente, antes do almoço, que eu vou só esquentar a comida. Minha comida já tá pronta, que eu fiz ontem novinha da janta. Na janta eu fiz novinha. Então eu já limpei pra eu ficar ali, porque depois do almoço não vai precisar limpar, que eu só vou esquentar mesmo, tá tudo prontinho. Gente, tem muita gente no canal me perguntando se o Bernardo dorme aqui, ó, na caminha dele, no quartinho dele, se ele dorme no quarto dele, gente. E sim, o Bernardo, ele dorme na caminha dele, ele dorme no quartinho dele. Eu acostumei ele assim, gente, desde os dois meses e meio, mais ou menos, de idade, desde os dois meses e meio, ele dormia aqui no quarto dele. Sempre fazia ele dormir, a hora que ele adormecia, eu colocava no berço. E agora na cama dele não é diferente. De vez em quando, de vez em quando acaba que ele acorda de madrugada, e quer deitar com a gente, quer dormir com a gente, de vez em quando acontece dele dormir comigo. Mas na maioria das vezes ele dorme aqui no quartinho dele, na caminha dele, tudo certinho, porque ele foi acostumado assim. Então o que acontece? Quando ele vai dormir, eu deito com ele na minha cama, né, espero ele adormecer, que ele gosta de dormir abraçado comigo. Aí assim que ele dorme, eu trago ele aqui pra caminha dele, deixo que ele fique a noite inteira aqui, gente. De vez em quando mesmo, que ele acorda e vai pra cama, e acaba terminando a noite lá comigo. Mas a maioria das vezes ele dorme aqui, e é tranquilo, gente. Porque como eu acostumei, ele desde pequeno, bem bebezinho, então pra ele é tranquilo. Gente, eu tinha falado que isso aqui era salsinha, não é salsinha, gente. É coentro. Eu tava lavando aqui, que eu estava lavando, eu percebi que o cheiro estava diferente, né. Fui olhar, era coentro, gente. Porque foi o marido que comprou, e o marido não sabe, né, diferenciar. Porque é difícil mesmo, né, parece bastante. Mas é coentro, gente, não é salsinha. Mas tá bom, eu vou cortar aqui e vou congelar da mesma forma. Ó, gente, eu separei aqui nas vasilhinhas, ó, pra ser congelado. Na verdade, essas vasilhinhas já estavam congeladas, ó. Elas já estavam com salsinha e cebolinha, que já estava congelada aqui no fundo. Eu coloquei ontem, aí como o marido hoje trouxe mais, eu piquei o restante de cebolinha e coloquei aqui por cima mesmo, que os potinhos não estavam tão todos cheios. E o coentro eu coloquei aqui separado nessa outra vasilhinha maior, pra eu saber que é coentro. Então, é... Eu faço assim, gente. Coloco nos potinhos pra congelar. Conforme eu vou precisando, eu vou tirando e colocando. Então, muito bom. Esse foi, gente, o meu almocinho de hoje. Um arroz, feijão, a batatinha com carne moída e uma saladinha de beterraba e tomate, gente. Eu gosto bastante. Vocês verem que eu não sou nada delicada pra comer, né? Eu como bastante. Então, esse foi o nosso almoço de hoje. Olha, gente, onde estamos. Por isso que tá escuro assim. Nós estamos na cabaninha do Bernardo. Não é, Bernardo? Ele tá amando ficar aqui na cabaninha dele. Olha pra você ver. De quem que você ganhou essa cabaninha? De quem que é? Flávio, Gisele. Isso, o tio Flávio e a tia Gisele. E o Ito, né? Manda beijo pra eles. Tchau, Gisele. Ele ganhou, gente, dos tios dele do Flávio e da Gisele. O Flávio é irmão do meu marido e a Gisele é esposa dele. Que era do Ítalo, gente. O Bernardo ama essa cabaninha. Eu tô aqui com ele. Ele gosta muito de brincar aqui. Aí eu tava aqui brincando com ele. Montei a cabaninha aqui pra ele. Ele tá todo feliz aqui. Que tinha algum tempo que eu não montava. Agora já são mais de 8 horas da noite. Eu tomei banho, ó. Já até troquei de roupa. Geralmente sábado a gente não janta, não. Não come comida, sabe? Porque a gente já come durante a semana inteira. Então sábado a gente sempre faz alguma coisa diferente. E hoje a gente vai fazer uma porçãozinha de batata e carne de boi. Só. A gente não vai fazer muita coisa, não. Porque é uma coisa mais simples mesmo. Vai ser... Eu tô fritando a batata, né? Na airfryer. E daqui a pouco eu vou fritar a carne de boi. Aí vai ser só uma porçãozinha mesmo de batata e carne, gente. Que pra mim já tá ótimo, porque eu amo, né? Vocês já repararam que a gente gosta de comer, né? Mas geralmente é só dia de sexto ou sábado que a gente faz as coisinhas assim. Durante a semana a gente come normal. Tenta comer o máximo saudável. Mas, né? De vez em quando eu acho que não tem problema. E eu tô aqui assistindo Esquadrão da Moda, ó. Tô passando Esquadrão da Moda. Tô lá. Tô aqui assistindo. O Bernardo tá aqui do meu lado. Vendo uns videozinhos dele ali. Então eu tô ali fritando as batatas. E a hora que tiver fritinho eu mostro pra vocês. Ó, a primeira remessa de batatas já tá pronta. Aí tem outra ali na airfryer. O restinho que tá fritando ali. Ó, quase pronta. Só tá um restinho que a gente tá fritando um pouco. Não tô fritando muita coisa, não. Aí tá quase pronta, ó. E aqui tá a carne, né? Que eu já temperei com alho, sal, pimenta do reino e molho de alho. Que eu gosto muito de molho de alho. Então eu vou fritar ela aqui agora. Super simples. Coisa assim. Não tem segredo nenhum, né? Prontinho, gente. Ficou pronta a nossa porção. Aí eu ralei um queijinho aqui por cima. Derreti. E aqui tá a nossa carne. Hum, olha que delícia. Agora, né? Agora a gente vai comer. A hora melhor. Tadinho. Meu marido merece. Ele ficou o dia inteiro hoje mexendo lá fora. Na varanda dos fundos, né? Como ele sempre mexe, aí ele merece, né? Uma porçãozinha. Então bora lá comer. Bom dia, gente. Hoje é outro dia. Hoje é domingo. E ontem eu não gravei mais pra vocês, né? Depois que a gente foi comer aquelas porçãozinhas lá, eu não consegui mais gravar. A gente foi assistir o filme. Aí ficou tarde. Acabamos dormindo depois. E não deu pra eu falar com vocês. Olha pra vocês verem, gente. Ontem eu comentei com vocês que o meu cabelo tava estranho depois que eu passei, né? A prancha no cabelo. E hoje ele acordou assim, ó. Tô até satisfeita com esse day after. Com esse dia seguinte do meu cabelo. Tá bem... Achei que tá até bem definido. Tô achando que hoje, quando eu for pra igreja, eu não vou precisar molhar meu cabelo, não. Acho que dá pra ir assim mesmo. Eu acordei assim, gente. Eu não fiz nada no cabelo. Ontem eu dormi com aquele coque que eu tava, que vocês viram. Eu dormi daquele jeito. E acordou assim. Acho que ele tá meio amassado ainda. Tem uns cachinhos um pouquinho definidos, ó. Depois eu vejo o que eu faço. Mas eu acho que não vou precisar lavar, não. O marido tá lá fora. Tadinho, gente. Todo final de semana, ou folga dele, ele fica ali mexendo na varanda dos fundos, né? Como eu já falei pra vocês, a gente tá mexendo lá. Então ele que tá fazendo. Mas ele vai olhando na internet, vai assistindo alguns vídeos. Ele consegue fazer. Ele é muito esforçado. Então ele tá lá de novo, tadinho, mexendo. Ele falou que ia mexer até a hora do almoço. Então ele direto fica mexendo lá, gente. Porque se for pagar tudo, né? Dói no bolso. Olha o que o Bernardo tá fazendo. Hein? Olha a aninha. O Hulk. É? Você tá desenhando? Nossa, gente. Tá desenhando mesmo. Que bonito, hein? Olha aqui, gente. A cabaninha deles que ontem eu mostrei pra vocês por dentro. Ela é bem grandona, ó. Ocupa o quarto dele inteiro. Ai, ai, ai. Ele toda hora fica entrando lá dentro, escondendo de mim, brincando comigo. Ele fica brincando o tempo inteiro comigo, gente. Olha lá. Lá vai ele de novo. Só falar. Ele gosta demais dessa cabaninha. Eu vou deixar uns dias montadinha pra ele brincar. Depois eu desmonto de novo. Ou coloco ela em outro lugar. Porque aqui ela ocupa muito espaço. Vou encerrar o vlog porque eu não vou fazer muita coisa hoje, né? Eu vou ficar mais de boa mesmo. Que milagre, né? Porque eu sempre tenho coisa pra fazer. Mas hoje eu quero ficar mais quietinha. Até porque de manhã agora o marido tá lá mexendo. Eu vou dar só uma organizada aqui na casa pra depois eu começar a mexer com o almoço. Depois do almoço que ele vai vir aqui pra dentro, a gente quer ficar mais quietinho junto. Que de noite tem culto, né? A gente vai pra igreja. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei, assim, né? Vida normal, vida real. A minha vida. Então não tem nada, assim, demais. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!